Bom dia a todos nesta quinta-feira. Que nosso dia de hoje possa ser o melhor de todos os dias da nossa vida. E isso só vai depender de nós. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. Resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida. Melhorar seus atos. Cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir de hoje, desse momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo você, não há de resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Temos que dar sempre o primeiro passo em tudo que fizermos na nossa vida. Procrastinar, não vai resolver. Amanhã é um dia que poderá não acontecer. Por isso, vamos fazer hoje o que temos que fazer. Hoje e amanhã, o que temos que fazer amanhã. Amanhã, disciplina é o que precisamos conquistar. Bom dia a todos vocês.